Música Gente, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha pele Que é o primer, base, corretivo e pó, aí o contorno Eu vou mostrar mais assim de como eu faço mesmo, não é uma coisa sem profissional nada Espero que vocês gostem da dica e é isso Então gente, eu vou começar Eu vou começar passando um primer Como é pra noite, então eu não vou passar o filtro solar, essas coisas Mas de dia eu passaria Então eu vou passar o primer, esse aqui da Von Medics Vou passar ele todo o rosto O primer eu gosto de passar ele com a mão mesmo, com os dedos Eu vou passar aqui Deixa eu dar um zoom aqui Gente, não liguem pra essas olheiras todas aqui Por favor, gente, não liguem mesmo E às vezes a gente, dependendo do vídeo que a gente quer fazer A gente é obrigada a aparecer desse jeito pra vocês Mas fazer o quê? Gente, eu vou tentar arrumar A gente tenta arrumar um pouco, né? Então eu vou passar o primer em todo o rosto Esse primer, gente, eu gosto bastante dele Porque ele deixa... parece que tira bastante a oleosidade do rosto Deixa um efeito mate, assim Parece que tira bastante o brilho Pelo menos eu gosto bastante dele Tem gente que às vezes reclama dizendo, assim, que ele dá um pouco de espinha Ou coisa assim do tipo A minha pele é oleosa e não acontece isso comigo com ele, tá, gente? Então vai do gosto de vocês o primer que vocês quiserem usar Às vezes tem base que não necessita o uso do primer Eu super recomendo, pelo menos a gente não precisa ficar passando o primer e depois a base Então o bom também é aquelas bases que dispensam o uso do primer Agora, gente, eu vou passar a base A base que eu vou usar é essa da Revlon Foto Red Airbrush Aqui, Foto Red Airbrush A minha cor... Deixa eu ver aqui Aqui diz 60... Cor 60 Gold Beige Beige Dore Uma coisa assim Aqui Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui embaixo E vou passar aqui No dorso da mão Dar uma chacoalhada Porque ela é uma base em mousse, gente É... Então tem que chacoalhar E ó, o que que ela faz, ó Ela é um mousse O jeito que você passa assim ela incha, ó Na mão, ó Então ela rende bastante Eu gostei bastante dessa base por causa disso Porque ela rende muito E vou passar com esse pincel aqui É mais pra espalhar mesmo que eu passo com o pincel Depois pra dar um acabamento eu sempre dou uma passada ou com a mão Ou com o... O pincel do Fiber Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui Eu não gosto muito de passar com esses pincel, né Dar o acabamento final com esses pincel Porque pelo menos não dá o acabamento que eu gosto Que é deixar bem espalhado mesmo Sem parecer muito, assim Ficar tipo craquelada Pra quem gosta Essa base aqui Ela dá um efeito... Deixa uma pele parecendo assim Mais viçosa, gente Não dá aquele acabamento mate Totalmente mate Mas deixa uma pele parecendo assim Mais viçosa Mas a gente tira um pouco depois Com o pó Que eu passo pelo menos por cima Tem gente que gosta do efeito que ela dá assim Mas eu prefiro um pouco mais mate Então eu dou o acabamento com o pó Pra tirar um pouco Ó, como eu falei como que rende, gente Sobrou um pouco aqui ainda Tem que tomar bastante cuidado Pra não passar demais Eu vou passar aqui Da parte de baixo do pescoço Pra ficar uma cor mais igual, né, gente Do rosto com o pescoço Pra não ficar aquela coisa Parecida que o seu rosto Tá com a pele perfeita, né O rosto vai descendo assim O pescoço, né Na verdade É... E dá um tom mais claro Ou coisa assim do tipo No meu caso Ele fica um pouco mais claro Se eu não passar Na parte de baixo Como vocês podem ver Esse tom aqui Me deixa um pouco mais Não tão branca Porque tem base que me deixa Bem mais branca Mas daí eu acerto depois Às vezes no pó Então, gente Agora eu dou uma espalhada Com a mão Com os dedos, né Pra acertar bem Tem gente que não gosta muito Fala que passa oleosidade Da mão Para o rosto Mas eu não acho assim Que acontece isso comigo Então eu dou uma ajeitada Nos cantinhos Aqui o espelho Ajeitada nos cantinhos Com a mão Ou às vezes com Como eu disse Com o Duo Fiber Esse que meu Da Macrylan Dou como se fosse Pra ficar Dar uma polida, né Aí, gente A base eu já terminei Agora, gente Eu vou passar O contorno Eu vou passar Um contorno Super escuro Escuro, escuro mesmo Mas é porque A minha intenção, gente É afinar o rosto Então Pra quem não quer Não precisa Afinar o rosto e tal Então não precisa Eu vou passar Deixa eu pegar aqui o pincel Vou passar com este pincel Aqui de pó Este Aqui da paleta De 15 blushes Blushes e contornos Vou passar este Mais escuro aqui Eu sei É super escuro, gente Pro meu tom de pele Mas eu faço um contorno E tal Depois eu passo pó Depois eu vou passar O blush E vocês vão ver Então eu vou pegar aqui O mais escuro Este aqui E passo aqui Gente, eu sei Tá super escuro mesmo E vou arrumando Aqui Como é que você passa Aqui, ó Normalmente você faz Assim com o rosto Você vai ver que tem uma linha Assim Embaixo da bochecha E você passa aqui E dá o contorno No rosto Aqui fica como Se fosse um V Só que daí Você desce aqui E contorna O rosto Passando aqui Na mandíbula E tal Não sei se é Acima de bola Gente Então Dá um link Se eu estou falando Alguma coisa errada Tá Me perdoem, tá Aqui No queixo Na parte de baixo Como vocês podem ver Está escuro Ficou escuro Aqui o tom Mas é que eu quero fazer Um Um contorno Certinho Do rosto Aí Agora Se você quiser Você pode Pegar Espalhar bem Pra Ficar bem esfumado Vai ficar escuro ainda Mas pra ficar Bem esfumado mesmo Agora gente Eu vou vir com O corretivo O corretivo que eu vou usar É este da Tracta Está até saindo já O escrito O nome Tudo Mas é da Tracta Deixa eu ver Se eu vejo ainda A cor Se eu não me engano É a cor Claro Beige claro Uma coisa assim Vou passar ele Assim Líquido Gosto bastante Desse corretivo Aqui E eu vou Passar aqui Embaixo dos olhos E vou fazer Tipo Um triângulo Aqui E vou passando Tudo Aqui Espalhando Bem Com o pincelzinho Como eu disse Eu gosto bastante Dele Porque ele tem Esse pincelzinho Que tipo Aqueles de gloss Brilho labial É bom Porque ajuda Bastante A espalhar Sem você Ficar presgando Daqui Passando o dedo Pegando e passando o dedo E fora E fora que ele Rende Bastante Você passa Uma vez Já dá Pra passar Todo aqui Passo Passo Outro aqui Como se fosse O triângulo Dou uma passadinha Aqui Que tem uma espinha Aqui 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 no nariz E aqui Na testa Daí eu vou vir Com este mesmo Pincel Que eu usei Pra passar A base E vou Dar leves Batidinhas Aqui Onde eu passei O corretivo Pego o pincel O excesso Que ficou no pincel Passo Dou uma passada Em cima Da pálpebra E Pego o pincel Também Com o excesso E dou uma passada Aqui E aqui No nariz Onde eu passei Pra não ficar Com Pra não chegar A espalhar Pelo nariz Inteiro Eu vou passar Só com o dedo Assim aqui Dando leves Batidinhas Agora com os dedos Eu vou espalhar Melhor Aqui Aí Agora A próxima etapa É o pó O pó Eu vou passar Esse aqui Base em pó Da Mary Kay Minha cor É a Evior 1 Evior 1 Vou pegar o pincel Pra pó Pegar aqui E passar E passar Aqui Onde eu passei O corretivo Que é Essa área Aqui E aqui Agora eu vou pegar Esse pó Da Uber Rose Cor Número 2 E vou passar Onde eu fiz Os contornos Espalhando Bem Ele vem Assim Gente É tipo Aquele Da Mary Kay Só que Da Mary Kay Fala que é Base em pó Este aqui É Como se fosse Um pó solto Pegar aqui Bater Pra não pegar Bastante E dar uma Passada Aqui Lembrando Gente Que isso aqui É pó Não é blush É mais Pra não Clarear Onde eu fiz O contorno Agora eu vou Passar O blush Vou passar Com este Pincel Aqui Que na verdade É um pincel De blush Vou pegar Este blush Da paletinha De 15 cores Também A mesma Que eu usei Para o contorno E vou pegar Esta aqui Dá uma leve Sorrida Leve Gente Não é? Senão vai ficar Uma bochechona Então Não vai rolar Você passar Na bochecha inteira Então você dá Uma leve Sorrida E Dá uma passadinha Onde levantar Um pouco E espalha Até o final Aqui Perto da orelha Aqui Pego aqui E passo aqui No outro Aí Espalha sempre Bastante Para não ficar Aquela coisa Marcada Agora eu vou Passar O iluminador Que é este Aqui Da Vult Do Soleil É Só Vult Soleil Não é do Não, tá gente? Só Soleil Vult Soleil A cor Número 2 Não sei se vocês Vão conseguir ver Está aqui Já está bem sujinho Que eu já usei Bastante E vou pegar Aqui A tampinha Já até saiu Ele só está Assim, né? E Eu vou usar O iluminador Que é este Aqui de baixo Vou colocar o pincel Vou pegar este Pincel de blush Aqui Este mais fininho Porque o outro É mais grosso Então vou pegar este Mais fininho Aqui Dar uma leve Passadinha Aqui E dar Uma passadinha Aqui Um pouco acima Onde foi passado O blush Só para dar uma iluminada Bem de leve mesmo Lembrando, gente Que é uma maquiagem Para a noite Então É ruim Às vezes A gente fazer Para de dia E E Ficar uma coisa Muito marcada Então O ideal É usar A noite Aqui Bem pouca A iluminada Aí Agora, gente Eu vou fazer Os olhos Os olhos Os olhos Já estavam prontos Né? Deus Fez assim É Eu vou fazer aqui Pintar aqui em cima Passar a sombra E tal Para vocês verem Como ficou E volto Para passar o batom Então é isso, gente Eu já volto Até mais Então, pessoal Eu já terminei Eu já fiz as sombras Todas Ó Uma coisa assim Meio simples Assim Eu não fiz Muita coisa assim Extravagante Nada Ou assim Bem elaborada Nada Mas ficou até legal Com o delineado É Agora Como vocês podem ver Já Estou pronta Para sair Vou passar só o batom Coloquei o meu aplique Né? Que eu não vivo Sem ele mais E vou passar Esse batom aqui Da Eudora Só Eu sou Eudora Sou Kiss Me Aqui Acho que não vai dar Para vocês verem Acho que dá para ver Mais na caixinha Aqui Miss Lilac E aqui Sou Kiss Me Deudora Bem bonita Essa cor Gente Estou passando o batom Assim normal Só passando ele Mas se vocês quiserem Passar um batom Bem vermelho E tal É É bom você sempre Fazer um Passar um lápis Um lápis labial Certinho Fazer o contorno Dar uma passadinha Com o pincel E E depois passar um leve brilhinho Alguma coisa assim do tipo Bem elaborado Mas eu vou passar rapidinho Gente Porque eu quero passar uma coisa bem simples Assim Na parte assim da boca Bom gente É isso Terminei É Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado Das dicas De como eu faço É assim É o como eu faço mesmo Gente Não é nada assim É Como se diz Assim Falar Tentando falar profissional Não gente Não é É uma coisa do jeito que eu faço É Então Espero que vocês tenham gostado Fiz com o maior carinho pra vocês Se vocês gostaram Clique em gostei Aqui embaixo Não deixem de se inscrever No meu canal Ou aqui embaixo Ou no link Que eu sempre deixo aqui É Então é isso Visite o meu blog Pra vocês verem também Que às vezes eu coloco também As fotos Tudo certinho Do antes e depois Então é isso Beijos Até mais Tchau Tchau Tchau